O que gera infidelidade não é ausência de sexo, de atenção ou carinho. O que gera infidelidade é ausência de caráter. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, hoje eu vim aqui talvez com um assunto bem polêmico, triste para algumas pessoas. Algumas pessoas podem ficar surpresas, algumas pessoas podem dizer que é mentira, mas essa é a mais pura realidade. O que gera infidelidade no ser humano não é a falta de sexo, carinho ou atenção. O que gera infidelidade no ser humano é a falta de caráter dela. Bom pessoal, hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas colocando a culpa da traição porque a esposa ou o esposo não dá atenção, porque a esposa ou o esposo não o satisfaz, porque a esposa ou o esposo isso, porque o esposo... Sempre colocando a culpa no outro e nunca colocando a culpa em si mesmo. Mas o que todos têm que entender, o que todos que traem, o que todos que já traíram, o que todos que pensam em trair tem que entender, é que a falta de fidelidade, é que a traição é falta de caráter na própria pessoa. É uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não sente amor pelo outro, uma pessoa que não sente amor por ela mesma, uma pessoa que não sente temor principalmente a Deus. A traição, gente, não é algo que você vai ali, você trai e aquilo morre. A traição é algo que quando a pessoa descobrir, que quando alguém descobrir, vai ser algo doloroso, vai ser algo triste. E eu tenho uma coisa pra te dizer. A pessoa que mais vai sofrer, se é a pessoa que foi traída ou se é a pessoa que traiu, com certeza é a pessoa que traiu, é a que mais vai sofrer. Por quê? Primeiramente, ela vai perder a pessoa que esteve do lado dela e eu acho que o que mais vai fazer aquela pessoa sofrer é o arrependimento. Quando bater o arrependimento e ela se perguntar, por que eu fiz isso? Eu tive motivo pra trair porque eu estraguei a minha vida, porque eu estraguei o meu relacionamento com aquela pessoa e porque eu estraguei o meu relacionamento com Deus. Eu não tenho vergonha de dizer pra vocês, aqui nesse vídeo ou em qualquer outro lugar, que eu já traí e que eu já fui traída. E o que mais me causou dor foi quando eu traí. Por quê? Porque quando eu me arrependi, a dor foi imensa, a dor foi incomparável. A dor foi incomparável. Então, eu posso dizer pra você com toda certeza do mundo que quando você se arrepende, a dor pior é da que você traiu. E você com certeza vai sofrer mais lembrando de quando você traiu do que de quando aquela pessoa te traiu. Então, tenha consciência de que a traição, nada justifica traição, nada justifica infidelidade. Se você traiu, ou se você pensa em trair, ou se você trai, é falta de caráter da tua pessoa. Ninguém tem nada a ver com isso. Talvez a sua esposa ou seu esposo queira te dar o carinho, queira estar perto de você, queira ser uma pessoa agradável com você, mas você não dá liberdade pra isso porque você tá em outra, você tá pensando em outra pessoa. Então, pensa em quem tá errando, pensa em quem vai perder mais, pensa em quem tá perdendo com Deus, principalmente. Porque na hora que tá lá no bem bom, aí é uma maravilha. Ai, ai, eu nunca senti isso. Mas quando alguém descobre, quando você se toca do que você fez, é aí que você vai começar a sentir a dor. É aí que você vai pensar que não tem mais jeito. Você já fez a... Então, você precisa ter consciência do que isso é culpa sua. Somente sua. É porque você não tem caráter, é porque você não tem temor a Deus, é porque você não conhece a justiça de Deus e o que Deus acha desse tipo de coisa. E aqui você pode ter uma base do que Deus já acha disso em Provérbios 6, 32, que diz assim, Mas o homem ou a mulher que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Aqui Deus é claro. Você vai se destruir. Quem vai perder com isso vai ser você e não vai ser a pessoa. Não nada justifica. Não venha me dizer que a falta de sexo te fez trair. A falta de carinho te fez trair. Não, é a falta de caráter que te fez trair. Pede pra Deus construir um novo caráter em você. Pede pra Deus te renovar. Pede pra Deus transformar o seu caráter pra que você não venha fazer mais isso. Porque quem tá perdendo é somente você. Porque você talvez esteja pensando no momento. Só que você não sabe quando você vai morrer. Se é naquele momento, se é daqui dois dias, se você vai se arrepender antes de morrer. Aqui em Mateus 5, 27, 28, também diz assim, Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí, se você quer aceitar esse versículo, se você quer jogar ele fora, se você acha que Deus tá sendo muito rigoroso, já é um problema seu. Mas é o que Deus nos ensinou. Que qualquer um que olhar para uma mulher ou para um homem e sentir desejo por ele ou por ela no seu coração, você já tá cometendo adultério. Nossa, mas então o que eu faço? Se a pessoa tá passando... Não olha. Não olha. Não olha. Você não precisa disso pra você viver. Você não precisa olhar pro corpo de uma mulher. Você não precisa desejar uma mulher que não é sua e que talvez é de outra pessoa ou vice-versa. Seja ele homem ou mulher. Então, você não pode justificar o seu erro. Aqui Deus diz claramente que isso não deve ser feito. Que isso não é algo que ele aprova. Que traição é coisa do diabo. E é principalmente coisas de pessoas sem caráter. Não acha que você tá saindo ganhando, não. Não acha que você tá lá no auge porque tá com duas, três, quatro mulher ou homem. Porque você que tá se derrubando, você que tá se destruindo. E não culpe o outro porque o outro não tem nada a ver com a sua porquice, com a sua nojentice, com a sua falta de caráter, tá bom? Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o joinha pra mim. Se você não gostou, deixa uma mãozinha assim. Que eu também vou respeitar a sua opinião. Se inscreva no meu canal se você quer assistir mais vídeos. E coloque aqui embaixo um comentário, algo que você gostou. Nem que for um coraçãozinho, um joinha, dicas de vídeo pra que eu possa gravar. E é isso. Fiquem com Deus e tchau.